Transcrição e Legendas Pedro Negri Tropas liberadas Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Hasidén Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 A torre da equilíbrio foi destruído. 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 A equilíbrio foi destruído. A torre da 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 equilíbrio foi destruído. Neutralizado Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.